Você pode estar me ajudando usando o meu StarCode e é bem fácil você não pagar nada mais por isso. Quando você for comprar qualquer tipo de valor de Robux no Roblox, não se esquece de usar o StarCode João. Pra confirmar é bem simples, é só você digitar o meu código igual tá aparecendo aí na tela, João, tudo minúsculo. Quando aparecer a minha fotinha escrito João Zones, você vai estar me ajudando. Ah, e tira aquela foto e me manda lá no Instagram pra eu te mandar aquele salve bolado. Mano, e depois falam que as coisas não são por um acaso. Mano, eu não consigo explicar as coisas, tá bom? Eu basicamente, eu tava indo dormir e eu falei assim, nossa, por que não deixar o meu personagem farmando? Eis então o que aconteceu. Basicamente, mano, quando eu cheguei aqui tinha uma ride. Eu não sabia se era uma ride comum ou se era uma ride massiva. E foi aí que eu decidi fazer parte dessa ride. E eu fui com a seguinte pretensão, olha, se for massiva, muito bom. Mas se for normal, eu pelo menos gostaria de ter 5 shards. E mano, olha que coincidência maravilhosa. A gente conseguiu 5 shards. Então, ó, já vem deixando aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações. E hoje, meu parceiro, eu tô querendo fazer uma peripécia, vamos se dizer por assim. Porque basicamente, mano, eu tenho aqui 3 Saitamas Shine. Eu não sei se eu vou conseguir pegar mais, não sei se eu vou fazer mais por causa das rides, né? Mas, mas... Eu tenho aqui um Saitama com gold, solid gold, né? Que é este meninão aqui. E cara, hoje eu vou fazer um Saitama solid gold craftável. Mano, eu quero ver o que que vai virar esse negócio. E meu parceiro, eu já tô fazendo já. E ele já foi pro papavala. Mano, vai ser craftável, meu menininho, sem enrolação. E cara, veio, fala pra mim que veio solid gold, né? Veio solid gold. Nós temos um craftável solid gold. Tá, João, o que que isso significa, mano? Level 123, o bicho tá dando 230 milhões de dano. Sendo que o meu Místico Shine dá 130 milhões, tá? Vamos fazer uma comparação muito básica aqui. O nosso Boros, level 123, dá 140 milhões. Ele sendo o Shine, dá 250 milhões. Então, quer dizer... Mano, pra vocês terem uma base sem passiva nenhuma. Isso sem nenhum tipo de passiva. O nosso secreto craftável dá 200 milhões. Sendo que o personagem mais forte que dá pra ser... Eu não vou falar muito dos especiais, né? Porque dos especiais eu não manjo nada. Mas, em tese, eu sem nenhuma passiva, ele é o meu personagem mais forte atual. E cara, se eu for seguir uma linha de raciocínio, aonde Strong 3 dá 50% a mais de dano. Onde o meu Serious Bad Hero, o meu, no caso, Saitama Craftável, ele dá 1,4 bilhão com 142 de level. Sendo que, level 142 sem nada, ele dá básica... Ah, tá, isso aqui é Shine. 920 bilhões. Ali tem um pequeno acréscimo. Ó, mano, se a gente for fazer um cálculo basiquinho aqui, tá bom? 50% a mais, se a gente for fazer um cálculo aqui, aonde aqui ele dá 920, metade de 920 é 450. Mais aqui 700, e aí eu acho que por isso que dá uns 1 milhão... 1 milhão, 1 milhão, 1 bilhão, 1,4 milhão. Então, se a gente for seguir uma lógica boladona, e for olhar aqui o nosso querido amigo Aeson, ele basicamente level 123, que é o que o meu Craftável está, e hoje ele atualmente é o meu mais fraco, ele dá 130 milhões. Sendo que ele está level 142, dando 1 bilhão de dano. Se a gente colocasse... Isso daqui é uma pequena conta. Obviamente que eu teria que pegar Shards e eu não conseguiria fazer isso por agora. Mas, se eu pegasse Solid Gold nele, que é uma das mais difíceis, que seria bem difícil, ou eu pegasse pelo menos um Collector 3, na verdade um Strong 3, ele daria 50%, então ele daria 1,5 bilhões. E aqui no 123, que é o que interessa pra gente, ele estaria dando metade de 60, 210 milhões. Então, sendo, fazendo essa conta, essa maracutaia louca, o nosso Solid Gold é bem mais difícil. Sendo que eu não tenho mais nenhum Shard, que é onde eu posso usar, que esse daqui é o... É o Empeat World, eu tenho bastante de Orange Line, né? Mas, eu estou achando que... Eu vou utilizar ele no meu time. Só que, pra eu poder utilizar ele, eu teria que me desfazer do meu Aeson. Porque, né, mano? E olha, velho, o bicho tá aqui, douradão no azeite, velho. Douradão no azeitones. Cara, será que muda alguma coisa? É... Ele? Deixa eu ver aqui. One Keep All. Vou equipar só você. Eu quero ver se muda o seu ataque. Vai lá, ataca aqui. 1, quero ver se muda o seu Ultimate. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver se mudou alguma coisa. É, aparentemente, não. Outra coisa que eu queria saber, é se caso eu desse o meu meninão aqui de Feed, pra que level ele iria? Ele iria para 142. No caso, o Aeson tá também 142. E se a gente fosse ver o nosso Solid Gold no 140... Mano, eu não faço a mínima ideia. A melhor coisa que eu posso fazer agora, é fazer o seguinte. Eu vou aqui em Heroes Academy, porque em Heroes Academy fica a máquina de passivas. E mano, se a gente for dar uma olhada, a passiva mais difícil hoje, é a Solid Gold. Aonde ela diz Fighter e Made Solid Gold. Não diz exatamente o que faz. Mas não tem como a gente saber, né mano? Se ele, né, vai... Cara, isso aqui é Fish Friend? Enfim, eu não sei exatamente quanto de dano ele vai dar. E cara, eu não sei se eu faço isso... Nossa, ele mudou de cor, parece? Uai. Eu estou em dúvida, mano. Estou com medo de trocar o meu Aeson. O meu Aeson. Então eu não sei exatamente o que eu vou fazer. Se eu troco, se eu não troco. Mano, é uma dor no meu coração, mas eu acho que eu vou fazer isso, cara. Eu acho que agora, nesse momento, eu vou conseguir dar muito mais dano. Então, cara, faz parte. O Aeson foi muito bom pra gente. Não tem por que eu ficar guardando. Aí eu vou fazer isso, velho. Eu posso, tipo assim, eu sei que eu posso melhorar ele, mas até vir o Solid Gold seria muito difícil. Então, mano, fiz. E eu acho que eu fiz a decisão certa porque ele dá 800 milhões a mais. Sendo que, né? Não, a gente ainda não dá pra upar. Eu queria muito colocar o Sukuna, né? Um pouco mais forte. Mas, cara, pra vocês terem uma base, atualmente o meu Highest DPS tá batendo 102 bilhões. Eu queria ver como que seria caso da maneira que nós estamos. quanto que eu conseguiria dar de dano nessa brincadeira. Então, mano, vamos ver aqui. Chega mais, família. Chega mais, chega mais. E vamos ver quanto tempo a gente demoraria pra derrotar esse bichão. Então, ó, eu tava demorando uma média de 45 segundos. Vamos contar. 3, 2, 1 e valendo. Vamos lá. Vamos colocar a maldade aqui em ação. Vamos ver quanto que chega o nosso Highest DPS. E, bom, vamos ver quanto tempo a gente vai demorar. Sendo que a gente tá dando um dano bem mais cabuloso, né, mano? É, por enquanto, tá 48, 93. Boteu 93 ali. Cara, não vai dar pra dar mais outra onda de Ultimate. Mas, meu parceiro, pra quem tava matando esse boss em 45 segundos, eu não queria ser um cara muito pessimista, não. Mas esse tempo diminuiu... Nossa, mano, diminuiu 12 segundos. Eu estou matando o Gary em 33 segundos. Eu tenho aqui um bonuzinho de dano. E, mano, eu quero ver quanto tempo que eu vou demorar pra matar ele. Então, editor, cronômetro na tela. E vamos se preparar. Vamos ver se a gente bate o nosso High DPS. E vamos lá, hein? Quero todo mundo comigo. 3, 2, 1. Ativei. 3, 2, 1. E... Brau. Vamos lá, vamos lá. Cara, eu só quero ver, mano. Obviamente que o dano não é muito, né? Mas esse daqui eu não vou ter tanta exatidão. Vamos ver. Nossa, 129. Olha pra quanto foi meu High Gaste DPS, mano. Meu amigo. E o pior é que eu já já tô quase chegando nesse damage. Meu, cara, foi tipo assim, surreal. Tipo, diminuiu uns 3, 4 segundos. É... Eu não sei exatamente quanto. Mas, mano, também logo, logo eu já tô pegando mais dano. Faltam abrir 500 mil stars, né? Não é muito porque, né? Nova atualização tá chegando. Mas agora, mano, vou aproveitar esse pulo do gato que a gente conseguiu. Vou farmar pra banana, pra boneco. E, meu parceiro, só alegria no coração das bonecas. Mas, rapaziada, é isso. Esse foi mais um vídeo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. E se você gostou, não se esquece de deixar aquele likezão. Tamo junto com força. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Tchau.